Hey, estruturadas! Hoje estamos aqui em mais uma viagem pelo Brasil, uma viagem de aventura. Estamos mais rapidamente em um turismo, mas um turismo de avião que tem parque no Brasil. Bonito, ele ganhou prêmios, vários prêmios, por ser o melhor estilo de ecoturismo do Brasil e talvez até do mundo. Ele é referência de ecoturismo no país. Ele também tem uma política muito forte de conservação, então não pode caçar, não pode pescar. Tudo aqui é conservado. E aqui também é considerado centro energético da América do Sul, porque é onde nadem as águas. Tem bastante diversidade cultural e natural, muita beleza natural. Então vem comigo para vocês verem tudo. E aí 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 Bom gente, esse é o nosso primeiro passeio aqui em Bonito É o que eu tô mais ansiosa pra fazer Porque eu acho que tem mais a minha cara Ele se chama Combo Duck E é feito no Porto da Ilha O combo inclui três atividades de aventura Nós vamos fazer duas agora pela manhã E uma à tarde Eu não sei qual vai ser a primeira porque eles ainda não falaram Mas eu tô toda equipada aqui Com a GoPro pra filmar pra vocês O colete de salva-vidas já tá incluso no passeio Esse aqui também tá incluso E a roupa é nossa, a gente comprou E a gente pega essas pulseirinhas aqui E não precisa ficar com nada aqui dentro Máscara também nos passeios você não usa Porque é na água Mas durante o restante do tempo a gente usa o máscara o tempo todo E vamos lá filmar Vamos fazer Boyacross Que é tipo um rafting Mas só de uma pessoa Tem o Combo Duck Que é um kayak de duas pessoas E tem o Stand Up Paddle Que todo mundo já tá cansado de saber e de conhecer Então vamos nas atividades E vamos ver qual vai ser a mais divertida I was born to be free E aí 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 I was born to be free E aí 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 A gente estamos agora no Stand Up Como vocês podem ver Como vocês podem ver E É a nossa segunda atividade do dia Mas tá A gente vai fazer o passeio de Duck E agora no Stand Up A gente tá no meio do passeio E podemos mandar aqui ó O quanto quiser A gente estamos nadando aqui no Rio Formoso Por isso tá cheio Por isso que tá com barulho Porque tem outras pessoas Mas todo mundo longe E aí Dá um oi Vamos descer umas corredeiras Agora Um Um... 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 Gente, esse passeio de duck foi o mais radical que a gente fez até agora Já descemos quatro cachoeiras Muito legal, vale a pena Gente, olha o tamanho desses peixes aqui Gente, olha o tamanho desse peixe Gente, olha o tamanho desse peixe